Olá, bem-vindo a nossa nova vida. Olá, bem-vindo a nossa nova vida. A nossa nova vida, bem-vindo a nossa nova vida. A nossa nova vida, bem-vindo a nossa nova vida. 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 vamos colocar o código que devemos colocar, se isso é um mensagem, um mensagem simples, vamos colocar o quebeque uniforme nas duas primeiras cases. E depois disso, nós temos quatro grupos de cases que devem mostrar as adresses, a-t-e aroportes do départ de cada escala. Se o avião faz Kitsasa Lubumbashi, vamos colocar apenas um grupo de cases para Lubumbashi, vamos colocar adres onde o avião pode ser adres. Se o avião faz Kitsasa Lubumbashi Lubumbashi, Goma Kalemi, vamos colocar todas as escala escala que o avião pode ser adresar sobre o grupo. Se a gente, um dia de part, um dia de part, um dia de part, um dia de part, uma única destina, e depois descendo, escrevemos originato, 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 em inglês, em francês que significa origina, onde se encontra o avião, o avião vem de onde, para onde? A adeira, é o aeroporto de départ, é a destino, a origina, é o avião se encontra, se é a Kinshasa, devemos escrever Kinshasa lá-bas, segundo a cota, que é FIH, para Kinshasa, d прям pelos teandres comparadas, e também UK vai ficar da companhia lá fora, pois absolutamente a parte do grupo de carga da cpa, devemos encontrar o alertas, a licciai da companhia, tem de quobilize, não o evento, câmbhão, coping eIG, comきます a 답is écritten, depois tocou fizemos os dias, outros anos e anos mas, mais vamos criar uma data e volta na semana do dia tempo, até tudo já Темes, nós estamos no 14, nós vamos abrir apenas 14 e nós colocamos os quatro casos restantes. Então nós temos dois grupos de casos que nós temos escrito inicial ao-dessus e lá, nós vamos colocar inicial de a companhia. Em descendo, agora nós temos um grupo de casos que nós temos escrito flight. É lá, agora, nós vamos criar os números de linha de cada vol e cada vol a seu número de linha, a seu número de linha muito diferente. E o grupo de casos que eu sou, são menores de matriculação de avião. L'avião matriculou como? E a respeito cada caso para escrever a matriculação de avião. E para o grupo de casos que vem, nós temos uma versão de avião. E o avião deve ser a 12 face, 144 e Yankee. Então, vamos escrever 12 face, que significa 12 classes business e 544 classes economia E, e depois, nós temos o grupo de casos que nós temos escrito e3 a usado. E a usado aqui, com vez de equipamentos e com vez de avião, se ele cria o ex-mandador e com vez de avião. Se e écrite a case da data, agora vamos escrever a data completamente, como é em inglês, começamos com a ano, ano, ano e ano, ano, ano e ano. Nós terminamos a primeira parte, que é a parte de mensagens de chargement. Attaquemos agora a segunda parte, a segunda parte, que significa loadsheet, ou devis de poing. Essa parte da loadsheet fornece as informações necessárias para os diferentes tipos de poids calculados. Ela fornece também os elementos para a elaboração da ferro de centraje. Isso é preciso de poids si apres. Nós temos o basic arm to weight, que significa a massa à vida de avião, que eu expliquei na vídeo. Passar a massa à vida de avião. Essa parte é representada, basic weight, que significa a massa à vida de avião, que avião é saída da usina. Nós temos as chaises, temos tudo que está a bordo, sem para com o tempo para ter a pensar. As a alteração, de trago, sem para ter a feira, sem para ter, sem para ter. Isso é chamar o base de peso na mache a vida. E a massa à vida corrigida e assim, que é de base a vida. Ou é como é que é que é o é que é. e das hortezas, mais também o poid da nourritura que temos a bord de peintura, que são de nourritura que temos a bord, o ciclo, os gâteos, as coisas a mangas, o vinho, tudo e tudo, calcule o poid, a gente também, a gente também, o poid de l'eau a bord, e lá, agora, agora, nós temos o que se chama, quando faz a distância, nós temos o que se chama Dry Operating Weight, o Operating Weight, que é lá, que é a meninais a massa operacional de avião, que é corrigé, que é corrigé, e, nós temos o Operating Weight, massa operacional, sétimação e trouva bem, em prenant o Dry Operating Weight, em começando par le Basic Weight, plus, o poid de commandos, plus, o poid de trigo à manger à bord, plus, l'eau, cêlant nos donnais, o Dry Operating Weight, o Primeiro Operating Weight, plus, o carburante, o desco, o carburante, o desco, o desco, o desco, o desco, o desco, fuel, on trouve maintenant Operating Weight, qui veut dire le poids opérationnel, et, nous avons aussi, quel poids, le Total Traffic Load, qui veut dire le poids total, le poids qu'il y a, qui est le Load Master A, le poids opérationnel, qui veut dire le poids que le Load Master A, c'est-à-dire, il a pris le poids des passagers, le poids des bagages, le poids des cargos, on a disponible, ce qu'on appelle Total Traffic Load, le poids total, et le poids disponible, qui est là, nous avons aussi ce qu'on appelle le Zero Fuel Weight, Zero Fuel Weight, qui est massacarburant, on a prendre le poids des passagers, plus le poids des bagages, plus le poids des cargos, plus les trains opératifs, on a menacé ce qu'on appelle le Zero Fuel Weight, massacarburant, là, on a les passagers à bord, on a les bagages à bord, on a les cargos à bord, mais on n'a pas encore mis le carburant, et cette masse là, y compris la masse de l'avion et tout, et tout ce qu'on appelle la masse sans carburant, on a aussi un autre, une autre poids, qui est le Take-Off Weight, la masse au décollage, que l'avion va décoller avec, on a aussi le Landing Weight, la masse à l'atterrissage, que l'avion va atterrir, on a les Mars Zero Fuel Weight, c'est-à-dire, la masse Mars minimum donnée par les instructeurs, on ne peut pas dépasser, donc les Mars Zero Fuel Weight, est toujours supérieure, ou égale, au Mars Zero Fuel Weight, c'est-à-dire, la masse Mars minimum, sans carburant, est toujours égale, ou supérieure, ou inférieure, ou est toujours égale, ou supérieure, à la masse sans carburant, parce que c'est une masse Mars minimum, on ne peut pas dépasser, soit on est à l'égalité de cette masse, soit on est à l'inférieure de cette masse. On a aussi le Mars Zero Fuel Weight, la masse Mars minimum, Mars mal plutôt, Mars minimum au décollage, on n'est pas aussi dépassé, donc, Mars Zero Fuel Weight doit être, la masse Mars Zero Fuel Weight doit être supérieure à la masse au décollage réel, c'est-à-dire, la masse au décollage doit être égale, ou inférieure à la masse Mars minimum au décollage. Et nous avons sur le Mars Zero Fuel Weight qui veut dire, la masse maximale à l'atterrissage, qui doit être supérieure ou égale à la masse à l'atterrissage. Ce sont des limitations données qu'on doit respecter. Là, c'est notre deuxième partie. La troisième partie, maintenant, ce qu'on appelle, le trimsheet ou feuille des centrages. La partie sert à indiquer comment et où cette charge était répartie et quel sera l'index de décollage et l'atterrissage d'un avion en fonction de la charge transportée. Les éléments servant à cet effet son. Là, on nous explique le feuille des centrages. On va mettre tout le poids là. On doit voir comment tu as partagé le poids. Et maintenant, tu dois mettre ça sous forme d'un croquis qui doit être représenté, comment l'avion est centré. Là, nous avons besoin des basic index. L'index de base. Nous avons les dry operating index. Nous avons loading index au zéro fühleux, c'est-à-dire l'index de base sans carburant, l'index de base sans carburant et l'index de base à l'atterrissage. E nós temos o porcentagem de marcas sem carburante, o porcentagem de marcas com a massa do decolagem, a massa do decolagem. Então, cada parte será estudada separadamente na estude da load sheet. Hoje, nós falamos sobre os dois pontos que são a importância da load sheet e a parte da load sheet. E nós falamos sobre os dois pontos que são a importância da load sheet. E nós falamos sobre os dois pontos que são a importância da load sheet.